Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre cabelos Vocês estão vendo, né? Que eu tenho um cabelinho novo Tenho um cabelo rofinho Que não aguentava mais o cabelo ruivo, né? Não aguentava mais, gente Não aguentava mais Então eu quero dar essa dica pra vocês Que querem sair do ruivo, né? E não querem descolorir o cabelo Então, gente Eu pintei o cabelo com violeta genciana Eu esperei desbotar meu cabelo Mas ainda ficou um ruivo, né? Porque eu tenho rena ainda no cabelo, né? Eu usava rena, né? Então, eu usei violeta genciana Pra quem não sabe Violeta genciana é um remedinho Pra machucar, do 87 Acho que é isso, né? Que vende na farmácia E é muito baratinho, gente Acho que é 3 e pouco É baratinho, vidro Vou botar a foto aqui pra vocês Porque o meu acabou Usei tudo que tinha Só tinha um restinho, né? Eu esperei desbotar bastante no meu cabelo E fiz uma misturinha de violeta genciana Com creme branco Eu primeiro Deixei um roxinho legal Um roxinho forte Mas algumas partes Eu fui, passei no cabelo Deixei meia hora, uma hora Mais ou menos Só que em algumas partes Não ficou Não pegou Vou até deixar as fotos pra vocês aqui Aqui em cima Não sei Vou botar aqui pra vocês Só que algumas partes Não pegou Onde tava mais ruivo Aqui em cima Então eu fiz uma misturinha nova De novo Violeta genciana E creme branco Misturei tudo Eu deixei um roxo bem forte Bem escurão mesmo Quase preto E passei de novo No cabelo todo Deixei uma hora Enxamei Aí sim pegou a cor Aí tá esse roxo aqui Lindo e maravilhoso Aqui acho que não vai dar pra ver Por causa da qualidade aqui Não sei se vai dar pra ver aqui Mas lá no meu Instagram Tem foto lá Tem fotos E eu sempre tô fazendo stories E eu gostei muito gente Gostei muito mesmo Dessa cor E eu quero ficar com bastante tempo Com esse cabelinho Porque eu não posso mexer agora Pra descolorir Fazer outras coisas Mudar a cor Porque eu tô sem dinheiro Não tem como Tô muito ocupada Minha rotina mudou totalmente Minha vida mudou totalmente Então Eu queria mudar Não aguentava mais Então Pô Uma opção Que eu resolvi Pô Uma opção Que eu vi assim Viável pra mim É pintar de rosto Porque preto Eu não queria botar Cor Tipo castanho Eu não queria Não aguentava mais cores normais Assim sabe Então eu fui Passei Vila Tens Esse ano Então Essa é uma dica Bem legal Pra quem Quer mudar Mudar o tom Mudar o cabelo Mudar o cabelo E não tem Tipo Não tem tanto dinheiro Também Que é muito baratinho Não tem dinheiro De ficar descolorindo o cabelo Pra não danificar Tanto o cabelo Se você tem coragem Tipo Usar cores Coloridas Assim Poxa É uma dica Muito legal Entendeu Agora Se você não tem Coragem De botar o roxo Aí Fica mais complicado Aí você vai ter que Botar outra cor Mais normal Né Mas quem tem vontade De ficar com o roxinho Assim ó É muito fácil Gente Só comprar lá na farmácia Misturar com o cabelo branco Deixar a cor bem fortinha E fica bem roxão E é bom Do violeta gerenciana Que não desbota Tanto Demora bastante Pra desbotar o cabelo Entendeu E é isso gente Isso aqui é o vídeo de hoje Só tenho isso Pra falar pra vocês É uma dica mesmo Um vídeo bem rápido Pra mostrar pra vocês A minha mudança Associado Pra mostrar pra vocês A minha mudança Né E eu gostei muito Gente Vocês gostaram Eu adorei Gostei muito Desse cabelo Vou ficar bastante tempo Ainda com esse cabelo Aqui E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Um vídeo rápido Né Mas é uma dica Pra vocês aí Que querem mudar o cabelo Quer sair do ruivo Não aguenta mais ruivo Não aguenta mais ruivo Mas vai ter uma cor diferente Então aqui ó Então aqui ó O roxinho pega em cima do ruivo Tranquilamente E se vocês quiserem Vocês podem também Adicionar um pouquinho de Tonalizante rosa E tonalizante rosa Vê gente Vê gente Se vocês gostaram Deixa o like Pode comentar Que eu respondo Me sigam nas redes sociais No Instagram Curtam lá Minha página no Facebook Também Compartilha esse vídeo Gente Compartilha esse vídeo Que vai ser muito legal E é isso Até o próximo vídeo Tchau